Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é com os meus produtos favoritos de 2022. Eu tanto vou mostrar alguns produtos nacionais como produtos importados e principalmente os produtos que eu uso em atendimento. Já quero pedir para você deixar o curtir, o like aqui no vídeo para saber se você está gostando do conteúdo, se inscrever no canal para receber as notificações e acompanhar tudo que eu posto por aqui e também para avisar que estamos tendo vídeo todos os dias no mês de abril. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar a playlist no card aqui para você assistir os vídeos que já foram postados e também acompanhar os próximos vídeos. Então vamos lá para os meus produtos favoritos de 2022. Eu vou começar falando do hidratante da Make More. Esse aqui é um lançamento, é um lançamento deles, tá? Tem a versão Balance Cream que eu já tinha usado há um bom tempo e aí eles lançaram essa versão que é Glow, tá? Ele é um hidratante que fica mais sequinho na pele e essa versão Glow tem partículazinhas de brilho que eu acho super fofinho. Eu adoro essa embalagem. Ele é um hidratante que realmente faz diferença na pele, seca rápido e tem essas partículas de brilho bem suave, bem discreta, mas que dá um charmezinho, né? Não é um hidratante que vai deixar um super brilho na pele, mas tem essas partículas de brilho. Eu gosto dessa versão com a partícula prateadinha. Ele é um hidratante que vai render, ele promete minimizar poros, mas não é um hidratante que fica pesado e que em uma pele seca, por exemplo, faria com que a maquiagem começasse a abrir a parte da base. Eu adoro o cheiro desse hidratante, o cheiro dele é muito bom. Não sei se vocês conseguem ver, mas o meu tá mais ou menos assim, tá? Ele vem 60 gramas, vou colocar aqui o preço dele, porque esse aqui eu recebi em parceria com uma loja aqui da minha cidade, então eu não sei mais ou menos o preço, só que entre 60 e 70 reais, 80, vale muito a pena. É um produto que rende, você percebe hidratação na pele, tem esse efeito de glow e ele é um hidratante que tem uma textura gel creme, então ele é muito fácil de trabalhar. Ele é um dos meus favoritos, até agora não tem nenhum hidratante da Make More que eu não tenha gostado, tanto esse como o bálsamo do potinho preto e o Balance Cream que foi o primeiro deles da embalagem branca com azulzinha, certo? Vamos para o próximo. Meu próximo favorito é um produto que eu fiquei meio chocada, principalmente quando eu fiz um teste e a base se mostrou extremamente à prova d'água. Além do efeito, né, da pele, do resultado, da cobertura, de performar muito bem em vídeo, na fotografia, isso é muito fácil de trabalhar. Outra coisa que me agradou muito desse produto também é a cartela de cores, que tem bastante tons e principalmente esse subtom quente que a gente precisa. Eu como trabalho às vezes com bases, né, importadas, acaba tendo muito mais tons rosados e neutros do que tons amarelados, então ajudou muito no meu kit em fazer as minhas misturinhas. E é a base da Nina Secrets. Paguei minha língua porque eu não sou de acompanhar blogueira, eu não sou aquela pessoa, eu sou péssima para ser fã de qualquer coisa, então eu não sou de acompanhar os lançamentos e tudo, mas eu acabei provando essa base e eu gostei muito, 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 tá? Ela é uma base que fica bonita na pele, eu gosto de fazer tanto maquiagens mais pesadas em mim e maquiagens mais leves, coisas do dia a dia, muito fácil de trabalhar. Adoro essa embalagem, essa bisnaguinha e ela tem a cobertura na medida. O meu tom é o 10 e com certeza vocês vão me ver usando muito essa base aqui ou nos meus vídeos que eu posto mais curtinhos lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, é arroba maquiando com ação, eu vou deixar um link aqui na descrição, certo? E aí o próximo favorito é um produto que fez muita diferença na preparação de pele, na minha preparação de pele, em relação aos atendimentos e principalmente na construção de uma pele resistente, certo? Esse produto, ele não traz essa resistência, mas ele faz parte do passo a passo dessa técnica, técnica essa que eu ensino dentro do meu curso de pele, né? A técnica de pele resistente. Então muitas vezes a pessoa pensa, ah, é esse produto? Não, não é esse. É o passo a passo da técnica e eu adotei esse produto nas minhas preparações de pele e ele faz muita diferença. E é o Oil Shine da Talita Barichello. Eu tenho tanto o bronze, mas eu já usei o rosê também. Percebam que ele realmente é o meu produto favorito. E eu preciso já comprar outro porque ele tá quase no finzinho da vida. Eu uso bastante ele. É um produto que vai se tornar um diferencial no seu kit. Você vai perceber, né, as preparações de pele muito mais bonitas, além de outras funcionalidades que eu dou pra esse produto e eu mostro dentro do curso de pele. Curso esse que tá disponível, ele é 100% online. São mais de 5 preparações de pele que eu ensino lá. E acreditem, tá? Por menos de 100 reais. Você pode parcelar e ainda fica menos de 10 reais por mês. Vale muito a pena. Vou colocar o link aqui na descrição abaixo pra você aproveitar e aprender a fazer tanto pele resistente, pele com melasma, pele negra, pele acneica, pele madura também, certo? Voltamos aqui pra parte dos favoritos. Outro produto que é um produto que é o meu favorito de automaquiagem, porque eu não utilizo esse tipo de corretivo em atendimento, é o corretivo da Vizela, o vegano, né, de cobertura alta e efeito mate. Ele é um corretivo que vocês também vão me ver muitos anos por aqui nos passo a passo. Eu gosto de usar ele no meu dia a dia. Ele entrega cobertura, entrega resistência, muito fácil de trabalhar. Ele tá ali pau a pau, pulo da natura, que não é mais aquarela, é una, certo? Essa aqui, a minha cor, é a número 3, né? Esse aplicador aqui também é mara, é um corretivo que rende. Então, esse aqui vale muito o investimento, certo? E esse tom amareladinho, você pensa que ele vai ficar super amarelo, mas ele assenta na pele e fica divino, certo? O próximo produto que eu separei é um produto gringo. E aí, eu vou até segurando ele aqui. E aí, assim, é um produto que quando ele acabou, eu senti falta dele. E eu sei que um produto, ele é meu favorito, porque quando ele acaba e eu começo a sentir falta dele e fico sentindo falta desse produto, é porque ele realmente é indispensável na minha maquiagem e eu gosto do resultado. Eu faço muito esse tipo de teste, né? O produto acabou, eu vou ver se eu me adapto sem o produto, se ele realmente tá fazendo diferença no meu kit. E se eu estiver sentindo falta, eu compro novamente. Que é este daqui, ó. Que é o iluminador. O iluminador, esse aqui é da linha Skin Finish, que é a cor Old Darling, Extra Dimension Skin Finish. Percebam que o meu está no finalzinho da sua vida, né? Ele rende muito. E aí, eu digo mais, gente. Eu não sou uma pessoa que faz investimentos extravagantes em produtos que eu não vejo, sabe, sentido. Por exemplo, iluminador. Não vejo sentido em comprar um iluminador de 250, 300, 350. Eu gosto de fazer investimentos mais altos na parte de preparação de pele, pré-pele, base, corretivo, hidratante, pó. Nesses produtos, sabe? Em vez de um iluminador. Porque a gente tem muito um iluminador mais acessível que entrega qualidade. Mas eu encontrei um certo diferencial nesse aqui. Ele é muito fácil de trabalhar. Ele deixa um brilho ali muito bonito, muito fácil de esfumar. Ele casa em vários tons de pele. Principalmente porque ele tem um subtom quente. Então dá pra trabalhar ali. Dá pra fazer umas misturinhas. Dá pra fazer tudo. Ele é o único iluminador que eu já comprei da MAC, tá? Tenho vontade de testar outras cores. Mas eu me identifiquei bastante nesse. E achei que realmente o investimento nesse daqui valeu a pena. Porque ele é um produto que rende. Obviamente que eu não tenho só ele. Eu tenho outros. Mas ele é muito usado e ele rende bastante. Então vale a pena esse investimento aqui. E foi o único investimento nesse tipo de produto. Que eu acabo sempre dando uma regradinha. E deixando foco. Como o One Shine da vida. Bases. Né? Esses outros produtos aí na parte da pele. Que eu gosto de fazer um investimento mais alto. Mais significativo. Algumas coisas importadas. E por aí vai. Certo? Por enquanto, esses são os meus favoritos. Mas tem outros produtos que eu já estou usando. E que são indispensáveis pra mim também. Se você quer uma parte 2. Comenta aqui embaixo. Não deixa de comentar. E também não deixa de dar like no vídeo. E de se inscrever no canal. Não deixa de acompanhar os outros vídeos. E se você quiser aprender mais. Pode me acompanhar todo dia. No arroba maquiando com as mãos. Certinho? Espero que você tenha gostado. Beijo e até a próxima.